Olá, bom dia pra você. São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira está começando. O mandante das seis mortes na Compensa na semana passada foi preso ontem aqui na capital. Hoje completa uma semana das execuções e quem traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Bom dia, foi isso mesmo. Andrei de Souza Guabiraba, conhecido como Buiu, foi preso ontem lá no centro da capital pela força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Segundo a SSP, Buiu é apontado como o principal mandante da chacina que deixou seis pessoas mortas e outras nove feridas aqui no centro social urbano da Compensa 2, na zona oeste de Manaus. Foi na noite da última terça-feira e hoje faz exatamente sete dias da chacina. De acordo com a polícia, o Buiu não está colaborando com a investigação e alega que não teve participação na chacina. Mesmo assim, a SSP disse que o suspeito deve ficar preso em um local sigiloso para que a segurança dele seja preservada. A polícia tenta ainda identificar os outros envolvidos nessa chacina. Mais informações sobre a prisão do Buiu daqui a pouquinho, a partir das 10h50 da manhã, na programação do Agora e a cobertura completa a partir das 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Obrigada, Juscelio. E a Prefeitura de Manaus vai ter um orçamento de 4,7 bilhões de reais para 2018. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, foi aprovada nessa segunda durante uma sessão na Câmara Municipal de Manaus. Cada vereador vai ter uma cota de quase 360 mil reais para destinar as emendas. E o prefeito Arthur Neto começou a pagar o 13º salário dos rodoviários. Pouco mais de 12 milhões de reais vão ser injetados na economia aqui na capital. O anúncio foi feito nessa segunda-feira. A reunião foi no Palácio Rio Branco. O prefeito e o sindicato dos rodoviários chegaram a um acordo. O dinheiro veio de uma dívida de gratuidade das eleições municipais que a Prefeitura tinha com as empresas do transporte coletivo. Os patrões alegando que não tinham como pagar o 13º salário. Eu procurava, então, fórmulas que fossem legais, que fossem justas e que não fossem paternalistas de resolver a questão. E quais foram essas fórmulas? Nós vimos que havia algumas gratuidades dadas pela Prefeitura para eleições. Então, resolvi quitar o prejuízo dos empresários nessas gratuidades e, com isso, pagar diretamente, não através dos empresários, mas diretamente da conta do trabalhador, através da prestimosidade do Banco do Brasil, pagar o 13º de cada um. O pagamento começou a ser feito. 75% dos rodoviários já receberam. O número total de beneficiários é de quase 8 mil trabalhadores. O custo do 13º salário é de mais de 12 milhões de reais. O pagamento foi bom para os trabalhadores do transporte coletivo e também para a população. É que os rodoviários prometiam paralisar as atividades caso o 13º deixasse de ser pago. Agora, Arthur Neto diz que pretende conversar com o governador Amazonino Mendes para diminuir o valor da passagem do transporte coletivo. Para isso, o Amazonino terá que dar isenção do ICMS sobre o diesel. Então, se o governador fizer isso, a gente já vai ter o sistema funcionando melhor, com mais passageiros nos ônibus, com mais conforto para o consumidor e com mais possibilidade de nós projetarmos o que é o futuro. E ontem, o IPEM realizou uma operação para fiscalizar postos de combustíveis. Os técnicos de Manaus tiveram apoio do IPEM de São Paulo. Eles investigam fraudes no sistema eletrônico nas bombas. Quem abastece e fica de olho na bomba tem uma preocupação. Levar a quantidade certa pela qual pagou. A gente já está tão acostumado, entre aspas, com a enrolação, que acaba que você desconfia. Porque compra, tem que pagar. E agora eu preciso levar o que eu pago. Uma medida simples para não ter prejuízo é pedir para o posto provar que a bomba não foi violada e tem o selo de inspeção. Eu sempre fico na dúvida, né? Por isso que eu pergunto se tem como fazer um teste para mim e muitas vezes, muito exposto, falo que não tem como no momento. A fraude pode estar no sistema eletrônico segundo o Instituto de Pesos e Medidas. Além da verificação de lacre violado, medida de volume, vazamentos e segurança, também devemos avançar na identificação dessa fraude eletrônica que pode ser feita de dentro do escritório ou de uma loja de conveniência. O alvo, o sistema eletrônico das bombas. Os técnicos de Manaus tiveram apoio dos funcionários do IPEM de São Paulo, que são experientes na identificação desse tipo de fraude. Isso tem acontecido muito no estado de São Paulo. Nós já pegamos fraude dessa em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná. Então, a gente está, com o termo de cooperação técnica, expandindo isso para outros estados da federação. Aqui no Norte, o Amazonas é o primeiro estado. Eles vão fiscalizar postos de combustíveis da capital. Quem for flagrado cometendo irregularidades vai pagar multa e pode ter o posto interditado. E a gente volta a falar com o Juscelio Paiva, porque um homem foi preso, acusado de tentar estuprar uma criança de 10 anos aqui na capital. Juscelio. Pois é. Esse homem que aparece na imagem é o Alessandro dos Santos Rocha, de 43 anos. Ele foi preso no início da tarde de ontem, lá na primeira etapa do conjunto habitacional Viver Melhor, na zona norte da capital. E, segundo informações da PM, ele tentou estuprar uma criança de 10 anos em um dos apartamentos. O homem foi preso pelos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, depois que a mãe da criança acionou a polícia. Segundo a PM, o Alessandro pegou a menina de 10 anos e levou para um dos apartamentos e tentou estuprá-la. A criança conseguiu correr e contou a situação à mãe que acionou a polícia. O Alessandro foi preso ainda em via pública. Ele foi apresentado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro tentado. Ainda hoje, ele deve participar de uma audiência de custódia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. E o Detran entregou latas de leite em pó para instituições carentes aqui na capital. É que para alguns serviços, o Departamento de Trânsito passou a cobrar doações no lugar do pagamento das taxas. Quem se inscreveu para cursos de monitores de transporte escolar, doou duas latas de leite em vez de pagar uma taxa de 120 reais. Nós tiramos proveito de não arrecadarmos para o Detran, mas em compensação, contribuir para essas instituições que precisam muito. Não só de nosso apoio, como de toda a sociedade. A ideia do Detran é estender isso para outras taxas, mas ainda é preciso definir quais vão ser. As doações vão beneficiar quatro instituições de caridades que ajudam crianças em situação de risco aqui da capital. Essas organizações chegam onde o Estado não consegue alcançar. Algumas até têm o apoio do Fundo de Promoção Social do Governo, mas a maioria deixa de ser beneficiada pela falta de documentos. Montamos uma equipe técnica no fundo que está dando uma assessoria exatamente para eles se regulamentarem, porque existe agora uma lei, que é o marco regulatório, que as instituições têm que seguir para e passo essas normas. E, como eu disse, infelizmente é questão de equipe técnica, que é meio difícil eles conseguirem, mas a gente também está ajudando para que eles se habilitem e tenham acesso a esse repasse. No último edital de 3 milhões de reais, das 80 instituições que pediram ajuda, só 23 receberam, porque apresentaram os documentos necessários. Para superar as dificuldades, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente precisa de cuidar das nossas crianças, que chegam até a gente por situação de risco, com muitas necessidades, né? Geralmente elas chegam muito carentes, elas chegam muito desnutridas e elas precisam muito de nós. O Boletim Tempo Manhã fica por aqui. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Até já! A gente volta a se encontrar daqui a pouco às 10h50 no programa agora.